E invadimos a sua tela com mais um Domingo de Mais, desta vez os Caçadores de Aventura e a Luz que Brilha. Uma peça que fala sobre a sustentabilidade, trazendo isso para os pequenininhos desde cedo a começar, a pensar no nosso planeta, a pensar no futuro. E felicidade, e felicidade. Vamos, 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 mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe. Eu quero que o mundo todo se acabe em mel, pra eu viver bem doce no eterno carrocão. Tá gostando da peça? Sim. Quem que trouxe você aqui hoje? Meu pai. Posso falar com vocês, mocinhas lindas? Eu quero que a vida seja feita de ame. Quando você vem no Domingo de Mais, você gosta mais da peça ou das brincadeiras? Das brincadeiras. Você tá vendo essas duas? Não quiseram dar entrevista pra mim antes, agora estão aqui querendo. Que felicidade, que felicidade. Que felicidade, que felicidade. Dá uma voltinha, Lu. Que felicidade, que feliz, que feliz, que feliz, que feliz, dá uma voltinha, Lu. Olha, palhaça também come, viu? Depois de fazer a criançada ficar animada ali, ela veio, ó, curar fome um pouquinho. Vou fazer de você alguma coisa, tá? Palhaça come, né? O problema é o seguinte, aqui só tem, vocês estão tudo verdes. Tudo verde? Eu tô esperando amadurecer pra colher. Só se viam os dois pequenos roubaram. Tô, cojilo, orango, tango, as duas serpentinhas e a arca e a réu. E olha, na coxia, antes de se apresentar, os caçadores de aventura e a luz que brilha, fala um pouquinho dessa peça. Olha só, eu sou o Dingo, estou com o meu irmão Tchango. Viemos parar no mundo de sabedoria, estamos à procura de uma pedra que faz milagres para a nossa energia. É essa tal a luz que brilha? É. Mas eu sou a obscúria e eu vou destruir o planeta Terra. Mas esta é a nossa missão, impedir que ela destrua o planeta. E com a ajuda da plateia, nós vamos encontrar a luz que brilha, a fonte de energia inesgotável para o nosso planeta e salvar o nosso planeta. Isso quem vos diz é o Dingo. Aos poderes da natureza e forças do mal, eu lhe ordeno que me obedeçam agora. Eu quero que a vida seja feita de alegria. Que felicidade, que felicidade. Eu quero, eu componho, eu ensaio, eu faço atriz, eu além de ser linda, maravilhosa, tudo que eu sou, você sabe que eu sou, né? Tudo isso que ela está falando é sobre a próxima peça. Se você perdeu esse o Domingo de Mais, a próxima qual que é, Lelé? A próxima é as novas aventuras de Pietro e Antonella. Vai dar tanta confusão que eu nem quero ver. Quer dizer, eu não quero é perder, né? Tudo isso no dia 16 de março, a partir da? 10 e meia. Ela é Lelé e Lili, da começo ao fim. Felicidade, que felicidade. Eu quero que o mundo seja um sonho de verdade. Que felicidade, que felicidade.